Eu falo aqui do comitê do Partido Progressista, Silvio Barros está aqui. Silvio, comemorando a vitória. Comemorando a vitória, neste momento especial, com muita emoção, com muita gratidão, a confiança dos maringaenses e a permissão de Deus, para que a gente possa contribuir novamente para fazer de Maringão a cidade ainda melhor. Foi um momento muito especial e eu quero agradecer essa oportunidade a todos que participaram. Como será amanhã? Corrido. A agenda já está cheia de pedidos para entrevistas e nós vamos ter oportunidade, através de vários veículos de comunicação, de conversar com os maringaenses e agradecer esse momento e essa oportunidade que estamos recebendo agora. Começando o dia no Grupo Maringá de Comunicação? Com certeza. Estarei lá. Conversei com o Silvio Barros, que já falando como vencedor das eleições, como prefeito eleito de Maringá. Luciana Tenha, Grupo Maringá de Comunicação, nas eleições de 2024. Obrigada.